Vamos voltar a falar com o Matheus Oliveira aqui no Balanço Geral. Um homem caiu numa emboscada e acabou morto. É esse caso, é um outro caso? É um outro caso, né? Nós mostramos esse caso agora há pouco, o Matheus falando lá do Jardim do Cerrado. Agora mais uma situação também envolvendo uma emboscada, Matheus. Exatamente, é no mesmo setor, viu, Lóris? Lá no Jardim do Cerrado, ali naquela região, Cerrado 3, 4, 5, 7, todos ali naquela mesma região. No caso, esse crime aconteceu em 2023. Esse rapaz que acabou sendo morto, inclusive, foi uma das vítimas, Lóris, que inclusive a gente mostrou bastante aqui na Record, que poderia ter sido enterrada lá naquele local, lá no Conjunto Vera Cruz, que ficou conhecido como Cemitério do Crime, que a polícia chegou aí lá, levou até uma pá mecânica lá, né? Tentou ali uma retroescavadeira, procurou outros corpos ali também. Bem, desse caso, Lóris, nove pessoas foram indiciadas nesse caso. No caso, esse rapaz, ele teria perdido uma certa quantidade de drogas, essa droga acabou sendo apreendida pela polícia. Os criminosos, então, armaram uma emboscada para ele, falaram, olha, para você pagar essa droga que você perdeu, você tem que participar de um assalto conosco. Só que, na verdade, ele não ia para um assalto, ele ia para a própria morte. O delegado está aqui com a gente, também investigou esse caso, indiciou esses presos. Delegado, é isso mesmo, né? Foi uma emboscada porque ele tinha perdido uma certa quantidade de drogas, né? Novamente, boa tarde, professor. Boa tarde, exatamente. Mais um homicídio aí que aconteceu na região do bairro Jardins do Cerrado, e ele perdeu a vítima, que é o Lucas, também é um jovem de 23 anos, teria perdido aí dois quilos de maconha, e esses indivíduos aí do grupo criminoso começaram a tratar ele como um cagueta, um delator, né? Que ele estaria perdendo drogas e estaria deixando que as drogas do grupo criminoso fossem apreendidas, e eles criaram uma emboscada para ele. Disseram que para ele quitar essa droga, ele teria que cometer um roubo na casa de um servidor público. E quando ele sai com esses membros desse grupo criminoso para cometer esse roubo, eles levam ele para uma região de mata, no bairro Vera Cruz 2, eles assassinam a vítima, arrancam a língua e depois cavam uma cova, e jogam o corpo lá dentro. A polícia civil prontamente atuou, agiu, identificou essa região erma ali de mata, no bairro Vera Cruz, onde eles estavam tentando fazer dali um cemitério do crime. A polícia civil indiciou nove pessoas para a prática de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, e o Ministério Público, posteriormente, ofereceu denúncia em face a esses indivíduos. Então, realmente, aquela célula daquele grupo ali, que estava querendo se estabelecer na região, foi toda desmantelada. Atualmente, dessas nove pessoas que respondem a esse processo, sete estão presas, e no último domingo a gente conseguiu localizar, capturar e prender o sétimo indivíduo. Atualmente, nós só temos uma pessoa foragida dessa investigação, o que demonstra realmente a neutralização desse grupo criminoso que tentava ali insurgir na região do bairro Jardim Cerrado. E caso eles sejam condenados nesse processo, eles podem pegar até 41 anos de prisão. Tá ligado? Agora, chama a atenção essa quantidade, né? A gente fala assim, pô, um jovem foi morto, foi vítima de uma emboscada, nove pessoas indiciadas. Mas é que cada um tinha uma função nessa quadrilha, nessa facção criminosa, né? Cada um tinha que fazer o seu papel para que ele pudesse ser morto. Exatamente. Dessas nove pessoas indiciadas, cada um teve sua conduta delineada, o seu grau de participação. Alguns, o que foi a função deles? Pegar o celular e colocar a vítima em contato com o chefe da organização criminosa que está no Rio de Janeiro. Outros foram responsáveis por buscar a vítima em casa e no Uber. Outros já estavam no local, lá na mata do Vera Cruz, para poder executar. Tinha um indivíduo que a função dele era só ocultar esses corpos, né? Fazer a cova e dispensar os corpos dessas vítimas. Então, a gente está falando de nove pessoas com condutas aqui bem delineadas. Cada um teve um grau de participação maior ou menor para que todo esse enredo aí fosse tramado e a vítima pudesse ser vítima dessa emboscada. Porque, por um engano, ela foi atraída e levada para uma região de mata, executada, morta, inclusive teve a língua arrancada e eles filmaram para poder mandar para os outros membros para falar, ah, cagueta, delator, vai morrer. No momento em que eles cortam a língua da vítima com a faca. O famoso X9, né? A gente lembra que esse caso aí, inclusive, chegou a repercutir bastante na época, doutor. O corpo dele, inclusive, não foi encontrado tão rapidamente, tão facilmente, né? Porque eles tinham ali mesmo uma trama ali para poder esconder os corpos. Exatamente, exigiu um empenho investigativo muito grande para a gente poder montar as peças desse quebra-cabeça, identificar aí todas as pessoas envolvidas e desmantelar e neutralizar de uma vez por toda esse núcleo criminoso. Com nove pessoas indiciadas, dessas nove, sete já estão presas. Atualmente, uma responde ao processo em liberdade e o indivíduo está omiseado nas comunidades do Rio de Janeiro. Ou seja, realmente, uma resposta bastante efetiva por parte da Polícia Civil desmantelando esse núcleo criminoso. Obrigado, delegado João Paulo Mendes, pelas informações aqui da Delegacia de Homicídios. Então é isso, Luares, mais um grupo desmantelado, mais uma facção criminosa que atuava ali na região dos Jardins do Cerrado e que atuaram ativamente no homicídio desse rapaz de apenas 23 anos que tinha envolvimento com o crime e acabou sendo vítima de uma emboscada. Luares, eu volto com você. Matheus, até agora, quantas vítimas nessa mata lá do bairro já foram confirmadas? Quantos corpos ou vítimas já foram confirmadas lá nesse local? Nós perdemos o contato com o Matheus, né? Depois vamos checar essa informação. Os que foram encontrados lá nesse local? Dois corpos foram localizados lá. Eles estavam tentando fazer de lá um cemitério do crime, mas a pronta atuação da Polícia Civil, a gente conseguiu identificar esse local. Provavelmente eles iriam dispensar outros corpos, mas num período aí de 40 dias a gente já conseguiu localizá-los, prender todos esses envolvidos aí e inibir que eles matassem mais pessoas e ocultassem os cadáveres naquela região. Bem rapidamente, eu lembro que até inclusive tinha um sujeito que era o coveiro do crime, né? Exatamente. Um desses indivíduos que também está preso, o Denis, ele foi identificado como coveiro. A função dele era unicamente fazer os buracos, fazer essas covas para que os corpos fossem dispensados. Não tem nenhum indicativo de que ele participasse diretamente das mortes, mas ele fazia o buraco para que os corpos fossem ocultados numa região difícil de acesso. Mas a pronta atuação da Delegacia de Homicídios inibiu que novas pessoas fossem vítimas e que mais corpos fossem dispensados naquela localidade. É isso, Lars. Eu volto com você nos estúdios. Obrigado, Matheus. É aquela história, né? Houve uma época que na Serra das Areias, em Aparecida, era um local de desolva de cadáver, nessa área do Veracruz também, mas a polícia conseguiu encontrar essa turminha aí.